Você, você vai me matar Você, baby, você vai me cuidar Você, você vai me matar Você, você Você tem açúcar, 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 baby Você tem doce, mel Você tem açúcar, 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 baby Você tem doce, mel, baby Você, você vai me matar Você vai me matar, você vai me matar Baby, tell me why you need me, I'll go do it for you So baby, tell me why you need me, I'll go do it for you, baby Baby, tell your mama, I'll go fight for your love Baby, tell your daddy, I'll go fight for your love Me, I'll go do everything for your body, baby Me, I'll go do everything for your body, baby Jose, me, I'll feel it, say, daddy, baby Jose, me, I'll feel it, say, daddy, baby Everything for your body, oh, baby Everything for your body, oh, baby Everything for your body, oh, baby Você, você vai me matar Você, você tá me cuidando Você, você vai me matar Você, você Você não é normal, é, Petrinha Você tem suéguer, baby Você me faz isso, baby Me meto na panela, baby Você me aflouce, dade, baby Você me aflouce, dade, baby Eu e tudo para o seu barrio, baby Eu e tudo para o seu barrio, baby Everything for your body, oh 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 baby Você vai me maçar Você vai me culpar Você, você vai me matar Você, você Oh baby, que ele me Oh yeah, oh la la Oh baby, que ele me Mamacita Oh baby, que ele me Oh baby, que ele me Oh yeah, oh la la